E aí gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência, eu sou o professor Eduardo e hoje estaremos resolvendo a questão 143 do Enem de 2017. Às 17 horas e 15 minutos começa uma forte chuva que cai com intensidade constante. Uma piscina em forma de um paralelipipto retângulo que se encontrava inicialmente vazia começa a acumular água da chuva e às 18 horas o nível da água em seu interior alcança 20 centímetros de altura. Nesse instante é aberto o registro que libera o escoamento da água por um ralo localizado no fundo dessa piscina, cuja vazão é constante. Às 18 horas e 40 minutos a chuva cessa e nesse exato instante o nível da água na piscina baixou para 15 centímetros. Para 15 centímetros. O instante em que a água dessa piscina terminar de escoar completamente está compreendido entre. Então o que o exercício quer saber? O exercício quer saber o tempo em que ele vai parar de escoar, ou seja, a gente não vai ter mais água na piscina. Como que a gente faz isso? Gente, se eu sei o tempo que para de chover, eu vou precisar saber o quanto de litros por minuto, o quanto de vazão ele tem de saída. Mas como que eu faço isso? Gente, se liga na dica. Eu tenho o valor que ele subiu e o tempo que ele subiu. Depois eu tenho o tempo que ele desceu enquanto chovia também. Com isso eu consigo calcular a vazão de entrada, consigo calcular a vazão de saída e tendo a vazão de saída eu consigo calcular o tempo. Então se liga na dica. O que eu sei? Eu sei que começou a chover 17 horas e 15 e até as 18 horas subiu 20 centímetros. Então o que eu sei? Eu sei que levou 45 minutos para subir 20 centímetros. Então levou 45 minutos para subir 20 centímetros. Com isso a gente consegue calcular a vazão de entrada. Tendo a vazão de entrada, eu também consigo calcular a vazão resultante. Como? Eu sei que às 18 horas foi aberto o registro. Então a gente tinha a água saindo e a água entrando com a chuva. A água entrava com a chuva e saía pelo ralo, saía pelo registro. Então o que eu sei? Eu sei que quando parou de chover, o nível estava em 15 centímetros. Logo, em 40 minutos abaixou 5 centímetros. Se eu sei quanto abaixou, aqui eu consigo calcular a vazão resultante. Mas o que eu sei também que é a vazão resultante? Se no meu caso o nível diminuiu, então estava saindo mais água do que entrando. Então no caso eu vou ter que a vazão resultante é igual a vazão de saída menos a vazão de entrada. Se ao invés de diminuir, o nível aumentasse, então seria a vazão de entrada menos a vazão de saída. Beleza, o que eu faço agora? Para eu calcular a vazão, é a mesma coisa que calcular a velocidade. É V igual a D sobre T. Só que aqui ao invés de ter distância, eu vou ter altura. E ao invés de ter velocidade, eu vou ter vazão. Então vamos calcular a vazão de entrada. A vazão de entrada vai ser o nosso deslocamento da altura, que é 20 centímetros, dividido pelo tempo, que é 45. Ambos são múltiplos de 5. 20 dividido por 5 é 4. 45 dividido por 5 é 9. Então isso aqui é 4 sobre 9 centímetros por minuto. Essa é a nossa vazão de entrada. Agora a gente vai calcular a vazão resultante. Com a vazão resultante, a gente calcula a vazão de saída, daí a gente mata o exercício. Como que vai ser a vazão resultante? Gente, desceu 5 centímetros. Então eu vou ter 5 sobre 40 minutos. Ambos são múltiplos de 5. 5 dividido por 5 é 1. 40 dividido por 5 é 8. Então 1 sobre 8 centímetros por minuto é a nossa vazão de resultante. Com a vazão resultante, eu consigo calcular a vazão de saída. Vazão de saída é a vazão resultante mais a vazão de entrada. Esse cara passa para cá somando. Então eu vou ter que vazão de saída é 1 sobre 8 mais 4 sobre 9. 1 sobre 8 mais 4 sobre 9 é 41 sobre 72. Basicamente 8 vezes 9 é 72. Daí a gente faz o resto. Então essa é a nossa vazão de saída. Sabendo a vazão de saída, eu sei que vazão de saída é igual ao deslocamento da altura dividido pelo tempo. Eu quero saber o tempo. Então eu vou ter que tempo é igual ao deslocamento dividido pela vazão de saída. Mas qual que é o deslocamento? Gente, ele tem que abaixar mais 15 centímetros. Ele parou de chover com 15. Então ele precisa abaixar mais 15. Portanto eu vou ter que tempo é igual a 15 que divide por 41 e divide por 72. Isso aqui vai ser igual a 15 que multiplica 72 e divide por 41. Repete o de cima e multiplica pelo inverso da de baixo. Se você fizer essa conta, você vai ter 26 vírgula alguma coisa. Então você vai ter 18 e 40 mais 00 e 26 minutos. Isso aqui é 26 minutos. Então isso daqui, 40 mais 26, isso aqui vai ser 19 horas e 0, opa, 0, 6 minutos. Então essa aqui é a minha hora, 19 e 6 minutos. Se eu observar, a hora que a gente tem é 19 a 19 e 10, já que ele quer um intervalo. Está compreendido entre, então 19 a 19 e 10, já que a gente tem 19 e 6. Então por isso a alternativa D. Então é isso, gurizada. Qualquer dúvida que você tiver, deixe aqui embaixo nos comentários que com certeza estará esclarecendo para você o mais breve possível. Eu também peço para você que se inscreva, ative as notificações para não perder nenhum vídeo, nenhuma dica e nenhuma novidade. Muito obrigado a todos que assistiram Bons Estudos, um grande abraço, valeu e até a próxima.